Olá criador, sou o Carlos Alexandre aqui do Canário Qualitar, como sempre é uma honra ter você aqui acompanhando meu trabalho. E aí, quer aprender a fazer acasalamentos de maneira correta para você alcançar o sucesso de maneira muito mais rápida? Se a sua resposta foi sim, então fique comigo até o final desse vídeo que a nossa conversa hoje é sobre isso, ok? Enquanto isso, clica aí em curtir esse vídeo, isso é muito bom aqui para o canal. Clica aí também em inscrever-se para você se inscrever aqui no canal e ter mais conteúdo de qualidade para você aprender de fato como é ser um criador de sucesso, ok? A grande maioria das pessoas que estão iniciando na criação de aves, elas imaginam que o simples fato de ficar montando casais, tirando alguns filhotes, vai fazer com que elas cheguem ao sucesso. Isso é verdade? Sim, é verdade. Porém, o que vai acontecer é que você, criador, se você ficar simplesmente montando casais e tirando filhotes, você vai levar um tempo muito grande para ter um plantel de boa qualidade. Isso demora muito tempo. Então, a técnica que eu vou mostrar aqui para você é uma técnica simples, bem objetiva, sem muitos termos técnicos, para você poder alcançar o sucesso de maneira rápida e tendo uma noção do trabalho que a gente faz de consanguinidade nas aves, ok? Então, vamos lá. Vamos supor que você vai iniciar com cinco casais. Eu gosto de dar sempre esse exemplo com cinco casais. Então, vamos lá. Isso aqui depende muito da tua condição. A tua condição financeira, a tua condição de tempo, ok? Então, vamos lá. Cinco casais. Casal 1, casal 2, 3, 4 e 5. Vamos imaginar que cada um desses casais vai gerar para você seis filhotes. Então, vamos lá. Isso aqui é o que você vai fazer no primeiro ano. Por que você, no primeiro ano, vai montar casais? Porque você ainda não tem muita técnica de bigamia, de poligamia. Você vai ter que aprender tudo isso com o tempo. Você vai ter que ler muito, vai ter que acompanhar muitos estudos aqui no YouTube. Então, no primeiro ano, monte os casais, ok? Então, vamos lá. Em um segundo ano, o que você vai perceber? Quem gerou os melhores? Quais os casais que geraram os melhores filhotes? Por quê? Se você quer, de fato, alcançar o sucesso, você precisa sempre focar naquilo que é bom. Aqueles filhotes que nascerem meia boca, que não são tão interessantes, então isso não é muito interessante para você. Você vai ter que descartá-los, ok? Então, é o seguinte. Depois eu vou explicar o que é esse descartar, tá joia? Vamos supor que você identificou que o casal 2 e o casal 4 geraram os melhores filhotes. Então, o que você vai fazer? Você vai separar essas duas linhagens para você, tá joia? Tudo que nascer do casal 2 e tudo que nascer do casal 4, você vai separar para você. Isso pertence a você. O que você vai fazer com os filhotes e os casais 1, 3 e 5? Faça o que você bem entender. Dá para a sua tia, pode fazer novos casais só para você distribuir alguns filhotes e gerar algum dinheiro para você poder ir melhorando esses carários que são de mais qualidade. Então, isso aí depende do que você quer fazer com eles, ok? Então, vamos lá. Como que você vai trabalhar? Você vai separar, a princípio, duas linhagens. Você vai trabalhar com duas linhagens. A linhagem do casal 2 e a linhagem do casal 4. Vamos lembrar que esses casais aqui te geraram seis filhotes aproximadamente. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o pai, o canário que você acasalou aqui, e vai cruzar ele com duas filhas. Aí você vai enumerar ali. Vamos supor que você tirou de seis filhotes, três machos e três fêmeas. 50% é o que geralmente acontece. Então, o que você vai fazer? Você vai separar a filha 1 e a filha 2, que são as melhores. E você vai passar elas no pai. Então, você, na hora de acasalar, já no segundo ano, você vai pegar o pai delas e vai cruzar com elas. Com as duas, cada uma numa gaiola, vai passar o macho, que é o pai delas, em cada uma delas, ok? Lá no casal 4, você vai fazer a mesma coisa. Você vai pegar o pai e vai passar na filha 1 e na filha 2, ok? A mãe, você vai passar o filho 1 nela. Quem que é o filho 1? É o melhor filhote macho. Dos três que nasceram, do casal 2, você vai pegar o melhor e vai passar na mãe. Umas duas, três posturas. Vai passar ele nela. Lá no casal 4, a mesma coisa. O filho 1 vai passar na mãe. O que vai estar acontecendo aqui? Você vai estar fazendo esse trabalho de consanguinidade. Por quê? Porque você não sabe... Tudo bem, o casal 2 e o casal 4, eles geraram os melhores filhotes. Mas você não sabe se aqui no casal 2 é o macho que foi responsável por passar as características boas, se foi a fêmea responsável por passar as categorias boas, ou se foi a junção dos dois que fez com que os filhotes nascessem melhores, ok? Lá no casal 4, a mesma coisa. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está tentando identificar quem, de fato, é a ave que passa as boas características adiante. Lá no casal 4, a mesma coisa. Eu acho interessante, e eu sempre faço aqui, de voltar a passar o pai na mãe. Então, você vai fazer isso também. Ou na primeira postura, ou lá na última postura, é interessante você fazer o quê? Passar, além do pai nas duas filhas, passar o pai na mãe também. Então, você vai retirar aqui na última postura o filho da mãe e vai voltar a passar o pai na mãe. Por quê? Porque pode acontecer desses acasalamentos aqui não serem interessantes. De o pai, mas a filha 1 e a filha 2 não conseguirem transferir para os filhotes as boas características deles. Aí, o que você vai fazer? Para você não perder o ano nesse acasalamento, você volta a passar o pai na mãe, porque daqui você sabe que te dá bons filhotes. Lá no casal 4, você vai fazer a mesma coisa. Vai passar o pai na filha 1, pai na filha 2, e lá na última ou na primeira postura, você vai passar o pai, em uma das posturas, você passa o pai na mãe, para garantir essa mesma linhagem, ok? O filho 2 do casal 2, você vai passar ele na filha 3 do casal 4. O que você vai estar fazendo aqui? Você está pegando aves dessa linhagem e passando nessa linhagem. Você está criando uma outra linhagem. Então, vamos lá. Aqui, vamos supor que você tenha uma linhagem, duas linhagens, e aqui a gente está criando uma terceira linhagem. Por quê? Porque aqui a gente está trabalhando já um filhote daqui, do casal 2, com um filhote do casal 4. Vamos pensar que esses foram os casais que te deram melhores características dos filhotes. Então, para você não ficar tendo só sangue do casal 2 e somente sangue do casal 4, você vai fazer também um acasalamento entre o casal 2 e o casal 4, que são esses acasalamentos aqui. O filho 2 do casal 2, mais a filha 3 do casal 3. Depois, você dá um pause nesse vídeo. Quando você assistir ele todo, você volta o vídeo. Dá um pause para você anotar isso aqui que eu fiz para você, ok? Lá, a mesma coisa. Olha, filho 2 do casal 4 com a filha 3 do casal 3. Então, você vai pegar a fêmea filhota que sobrou aqui, mais a fêmea filhota que sobrou aqui, e vai passar eles nos filhotes machos, ou do casal 2 ou do casal 4. Entendeu? Vou voltar a explicar. Olha, você até então tem uma linhagem que é do casal 2, outra linhagem que é do casal 4. E você está fazendo uma outra linhagem, criando uma terceira linhagem, que são dos canários da linhagem 1 com os canários da linhagem 2, ok? Está criando então uma terceira linhagem. Nesse segundo ano, é interessante você comprar outros dois casais de melhor qualidade do que as aves que você tem. Então, você vai buscar um criador renomado, um criador que tem bons resultados dessa cor que você cria, e você vai adquirir aí, estou colocando dois casais, porque isso aqui é uma projeção. Você tem que ser um robozinho, tem que fazer exatamente o que eu estou falando? Não. Isso aqui é só para você ter uma noção do que você precisa fazer. De repente, no segundo ano, você tem condições de comprar 10 casais de melhor qualidade. Excelente. Você vai chegar lá de maneira muito mais rápida. Ah, eu só tenho condições, Carlos Alexandre, de comprar mais um casal. Excepcional. É dentro das suas condições, ok? O interessante é que você saiba fazer isso aqui para você não ficar todo ano tirando a mesma qualidade de canário e nunca evolui. Então, vamos lá. O que você vai fazer? Você vai fazer basicamente o que aconteceu aqui no primeiro ano. O que vai acontecer? Você vai acasalar o casal novo 1 e o casal novo 2. O que vai acontecer? Vamos pensar em 6 filhotes aqui, mais 6 filhotes aqui. Como você comprou aves, provavelmente, de um mesmo criador, que eu acho que é bastante interessante de você fazer, não fica mesclando muito não, tá joia? Isso você vai só se perder. Por quê? Porque o criador A está buscando características. O criador B está buscando características. De repente, você cruza esses dois aqui, não acontece nada. Então, é melhor você seguir uma linhagem. Lá na frente, quando você estiver dominando melhor, eu vou explicar isso aqui um pouquinho, aí você consegue fazer isso. Aí você tem mais liberdade para poder buscar aves de onde você quiser. E você vai precisar fazer isso, porque você vai precisar de outras características. Então, é o seguinte. Aqui, você está formando uma nova linhagem, que são desses novos casais que são de melhor qualidade, ok? Casal novo 1, casal novo 2, você vai criar uma nova linhagem. O que você vai fazer aqui, lá no terceiro ano? Você vai repetir essa regrinha aqui. Vamos supor que aqui onde está casal 2 e aqui casal 4, seja o casal novo 1, casal novo 2. Então, o que você vai fazer? A mesma coisa. Pegar o pai aqui, colocar com as filhas. Pegar o melhor filho, colocar com a mãe. Aqui, a mesma coisa. Pegar o pai, passar nas duas filhas. Pegar o melhor filho e passar na mãe. E depois fazer esse acasalamento entre uma filha daqui e um filho daqui. A mesma coisa. Já vai fazer aqui, nessa nova linhagem aqui. Olha, está nascendo uma nova linhagem. Por que isso aqui é interessante? Porque isso aqui deixa você livre. Você não vai ser obrigado a ficar comprando canário todo ano. Então, dentro do seu plantel, você vai ter características distintas. E isso é ser criador. Isso é o gostoso da criação. É isso aqui que faz você, de fato, ser reconhecido e respeitado como criador de aves. Você criar a sua própria linhagem, ok? Então, vamos lá. Num terceiro ano, o que você vai fazer? Você vai cruzar sempre os melhores com os melhores. A partir de agora, a primeira seleção que você fizer, sempre será das suas aves. Quando você estiver selecionando os seus filhotes, você vai sempre selecionar os melhores para você. Por que? Porque a linhagem é sua. O trabalho é seu. Tá joia? Sempre melhor com melhor. Ah, mas esse canário aqui, ele é bonzinho. Olha, se ele é bonzinho, ele não serve para você. Para você, só serve os melhores. É melhor você montar menos casais, mas de melhor qualidade, do que montar um monte de casais de qualidade inferior, ok? Então, aqui, olha que interessante que vai acontecer aqui no terceiro ano. Você tem a linhagem 1, que é do casal 2, mais o casal 4. Você tem a linhagem 2, que é do casal novo 1, mais o casal novo 2. E você tem a linhagem 3, que é do casal 2 e 4, mais o casal novo 1 e 2. Vamos entender isso aqui. Quando você chega aqui no terceiro ano, você já consegue ter 3 linhagens. Por que é interessante você ter 3 linhagens distintas aí no seu plantel? Por que? Quando a gente começa a trabalhar com sanguinidade, a gente vai aproximando demais a familiaridade das águias. Então, isso faz com que elas fiquem mais frágeis, ok? Então, vai acontecer das fêmeas botarem menos ovos, vai acontecer de nascer menos filhotes, vai acontecer de alguns machos não serem tão férteis assim. O seu plantel, quanto mais consanguíneo ele é, mais frágil ele é. Isso acontece no ser humano, isso é genética, tá? Isso não é porque é canário, não. Isso é genética, isso acontece. Se você for casar com a sua prima, pode acontecer de você ter alguns problemas nos seus filhos. Se você casar irmão com irmão, é evidente que vai ter a probabilidade de ter esse tipo de problema. Tudo jóia por causa de consanguinidade. Então, o que eu estou ensinando para você aqui? Você já dentro desses acasalamentos, você já tem um escape. Lá no terceiro ano, você já tem escape. Você não precisa ficar comprando canários de fora para poder colocar na sua linhagem, para poder melhorar o sangue das suas aves. Porque você vai conseguir fazer isso dentro do seu próprio plantel. É o que eu faço aqui. É a maneira mais correta, Carlos Alexandre, de se fazer? É a maneira mais correta aqui no meu criatório. É o que está dando certo aqui para mim. Você vai pesquisar, você vai ver que vários outros criadores utilizam, basicamente é isso aqui. Mas eles fazem de algumas outras fórmulas para poder chegar ao sucesso. Só que é o seguinte, basicamente é isso aqui. Então, aprenda o beabá. Aprenda o básico para você poder alcançar o sucesso de maneira muito mais rápida. Ok? Então, vamos lá. Linhagem 1. O que é a linhagem 1? São os canários que vieram oriundos do casal 2, mais do casal 4. Então, é isso aqui. Tá joia? O que saiu daqui, daquelas aves que você adquiriu lá no primeiro ano, o que saiu daqui é a sua linhagem 1. O que é a linhagem 2? São os canários oriundos do seu casal novo 1, mais casal novo 2. Então, a sua segunda linhagem, ela vem dessas aves aqui, que você adquiriu no segundo ano. E qual é a sua linhagem 3? A sua linhagem 3 são os canários oriundos destes acasalamentos aqui, mais os canários misturados com os destes acasalamentos aqui. Então, reparou que essas aves aqui, elas não tem nada a ver com essas aqui, se a gente for falar em consanguinidade. Então, você vai ter liberdade para poder acasalar os melhores daqui com os melhores daqui. E o sangue deles estão muito distantes. Então, você, quando você estava tendo problemas de consanguinidade já, aproximação do sangue das aves, você consegue se desvencilhar disso aqui no terceiro ano. Porque você já tem como pegar aves que não tem nada a ver o sangue de uma com a outra. Agora, algo muito interessante. Carlos Alexandre, eu comprei o canário da cor aqui que eu crio, que foi o campeão brasileiro no ano tal. Vou colocar ele com as minhas melhores fêmeas. Muito cuidado. Por quê? Porque, olha, você tem que respeitar o seu trabalho. Um canário que foi campeão brasileiro, ele não deve receber o mesmo respeito dentro do seu criatório, dentro do seu trabalho, do que aquele trabalho todo que você está fazendo de melhoramento genético. Vamos supor que você tem cinco anos já que você está fazendo esse trabalho aqui. Aí você conseguiu comprar o canário que foi campeão brasileiro na cor que você cria. Aí você chega e coloca ele com as suas melhores fêmeas. O que pode acontecer? Pode acontecer desse acasalamento não gerar filhotes tão bons quanto essas aves que você acasalou. Geneticamente, eles podem não se cruzar. Eles podem estar distantes geneticamente. Então, o que acontece? Você pegou todo um trabalho e jogou na lata de lixo. Então, sempre que você for colocar um trabalho novo dentro do seu trabalho, o que você vai fazer? Você vai separar algumas gaiolas. Você vai falar assim, isso aqui é uma linhagem nova que eu vou criar. Isso aqui é um trabalho novo. Isso aqui se chama novo trabalho. O que você vai fazer? Você vai separar algumas aves para fazer aquele trabalho. Mas o seu trabalho continua. Eu conheço um criador que o que ele fez? Ele comprou o plantel todo de um criador que foi campeão brasileiro. Aí o que ele fez? Ele pegou os melhores machos dele e colocou com as melhores fêmeas desse criador. E o inverso ele fez também. O que aconteceu? No ano seguinte, ele perdeu toda a linhagem dele e toda a linhagem do criador que era o campeão brasileiro. O que ele fez? Jogou todo aquele trabalho na lata de lixo. Teve que fazer todo o trabalho no ano seguinte para tentar voltar as características daquilo que ele tinha no plantel dele. Então, olha, não pegue um canário de fora e coloque no seu plantel achando que ele vai ser o salvador da pátria. Ele é uma peça extremamente fundamental, extremamente importante para você melhorar o seu plantel. Mas não é tudo dentro do seu plantel. Respeite o seu trabalho em primeiro lugar, ok? Dessas características que vierem desse novo trabalho, aí sim, fazendo esses trabalhos aqui, você vai inserindo isso dentro da sua linhagem. Mas nunca de maneira equivocada, nunca colocando de qualquer forma, ok? Isso tem que ser estudado, você tem que saber, tem que ter anotado os filhotes. Ah, isso aqui é filho de quem? Ah, isso aqui é pai de quem? Você tem que ter tudo isso anotado para você poder conseguir fazer esse tipo de trabalho, ok? Eu acredito que deu para você entender isso aqui. Eu tentei ser o mais simples possível aqui na minha explicação. E olha, se você fizer isso aqui, olha, não tem erro. Você vai chegar lá, porque é o seguinte, é o que a gente faz. É o que a gente faz para poder otimizar o tempo, para poder a gente chegar a resultados de melhor qualidade. Então, olha, se esse vídeo aqui foi interessante para você, está cheio de criador iniciante, precisando ouvir isso aqui, precisando ver esse tipo de explicação. Então, compartilhe esse vídeo aqui nos seus grupos de WhatsApp, lá no Facebook. Olha, me siga lá nas redes sociais, não deixe de me seguir nas redes sociais. De vez em quando eu coloco algumas dicas para as pessoas poderem aprender um pouco mais nas minhas redes sociais. E olha, se você ainda não curtiu esse vídeo, por favor, se ele fez sentido para você, curta esse vídeo, clique aí em inscrever-se para você se inscrever aqui no canal. E tem um sininho, clica nesse sininho aí para você receber as notificações do YouTube, ok? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus!